Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! A Bíblia toda, verso a verso, Êxodo 12, versos 18 a 36. Vamos lá! Aí está, na sua tela, o texto hebraico e eu vou ler a tradução que eu mesmo faço. E se encontra disponível em www.nossabiblialivre.com, Êxodo 12, 18 a 36. Leio, depois eu retorno e faço o comentário verso a verso. No primeiro, em quatro, dez dias para a nova, na tarde, vós comeis ázimos, até o dia, o um e vinte para a nova, na tarde, sete de dias. Fermento não é encontrado nas casas de vós, que a totalidade do comedor de levedados ia estar cortada àquela garganta da comunidade de Israel, no peregrino e no natural da terra. Totalidade de levedados não comeis vós. Na totalidade dos assentamentos de vós, comeis vós ázimos. E grita Moshe para a totalidade dos velhos de Israel. E ele diz a eles, Tirai e tomai para vós grei para os clãs de vós e imolai a Páscoa. E vós tomais um feixe de isopo. E vós molhais no sangue que está na tigela, e fazeis tocar ao dintel, e aos dois batentes desde o sangue que está na tigela. E vós não saís, um homem desde a abertura da casa dele, até amanhã. E passa Yarvê para golpear Mitzrayim, e ele vê o sangue sobre o dintel, e sobre os dois batentes, e salta Yarvê sobre a abertura, e não dá ele à destruição para vir às casas de vós para golpear. E vós guardais essa fala para estatuto, para ti, e para os filhos de ti até sempre. E é que vós ides à terra que dá Yarvê para vós, conforme que ele falou. E vós guardais esse serviço. E é que dizem a vós os filhos de vós, que é este serviço para vós. E vós dizeis, sacrifício de Páscoa ele é para Yarvê, que ele saltou sobre as casas dos filhos de Israel em Mitzrayim, no golpear dele Mitzrayim. E as casas de nós ele resgatou. E se inclina o povo, e eles se prostram. E eles caminham. E fazem os filhos de Israel conforme que mandou Yarvê a Moshe e a Haran. Assim eles fazem. E é na metade da noite. E Yavê faz ferir totalidade de primogênito na terra de Mitzrayim. Desde o primogênito de Faraó, o assentador sobre o trono dele, até o primogênito dos cativos que estão na casa do buraco. E totalidade de primogênito de animalha. E levanta-se Faraó de noite. Ele e a totalidade dos servos dele. E a totalidade de Mitzrayim. E está a pelo grande em Mitzrayim. E ele grita para Moshe e para a Haran de noite. E ele diz, E é forte Mitzrayim sobre o povo para apressar, para despedi-los desde a terra. Que eles dizem, A totalidade de nós morrem. E levanta o povo a massa dele antes que ela levede. As amassadeiras deles estão apertadas nas vestes deles. Sobre os ombros deles. E os filhos de Israel fazem conforme a fala de Moshe. E eles perguntam desde Mitzrayim por utensílios de prata, utensílios de ouro e vestes. E Yarve dá graça ao povo nos olhos de Mitzrayim. E eles os perguntam. E eles expropriam Mitzrayim. Muito bem. Vamos então agora comentar pedaço a pedaço. O texto vai começar com a miscigenação da introdução de uma revisão cerimonial. A festa da Páscoa não está sendo inventada pelos sacerdotes no momento em que o texto é escrito. Ela está sendo transformada e ressignificada. Vamos ter oportunidade de ver mais à frente que a festa da Páscoa já existia. Mas os sacerdotes estão tomando a festa, transformando a festa e fazendo uma espécie de etiologia, nova explicação para o sentido da velha festa. Porque é mais fácil você impor ao povo uma nova interpretação em cima de uma prática a que eles já estavam, até certo ponto, acostumados, do que você inventar uma festa do nada. Então, essa festa, no seu sentido, é toda inventada, mas sobre uma tradição já antiga. Vamos ver isso à medida que avançarmos Torá adentro. Então, o texto diz que no dia 14 da nova, ou seja, do mês, começa e ela vai durar até o dia 21. E começando de tarde e terminando de tarde. Vai demorar sete dias. Durante esse tempo não pode haver fermento. Então, o pessoal só pode comer ázimo. Seja o natural da terra, seja alguém que esteja assimilado à comunidade, mas não seja da terra. Quem estiver na comunidade é obrigado a seguir o preceito. Então, o Moisés grita para a liderança do povo, os velhos de Israel, aí quer expressar a liderança do povo e dá ordem para que eles celebrem a Páscoa. Isso, se imagina, está acontecendo lá no Egito. Interessante, escravos que têm cordeiros suficientes para sacrificar para milhares de pessoas. O narrador nos toma por bestas e muitos de nós nos fazemos de bestas. Quantas cabeças de ovelhas são necessárias para a celebração dessa Páscoa? Gente, é ridículo. Mas é assim que o narrador pretende nos fazer de bestas e vem fazendo séculos e séculos de bestas. Muitas pessoas que adoram ser feitas de bestas. Então, eles devem ir morar a Páscoa e não podem esquecer. Tem que, matando o bicho, pegar o sangue do bicho com um galho de sopo e esfregar o sangue no umbral da porta. Isso é de máxima importância, porque Yavé vai passar. Yavé é um deus com total retardamento cognitivo. Ele, quando vira esse Beuzebu dos infernos aí, que vai passar pelo Egito, ele vai matar todo mundo. Então, ele diz assim, eu sou aquele personagem do médico e do monstro. Eu vou virar o monstro. Vou sair matando todo mundo. Mas vocês pintam ali a porta de vocês com sangue? Que hora que eu enxergar o sangue, eu vou lembrar. Não posso matar aquele, não. Porque se não tiver pintado, eu vou matar. Então, Moisés, gente, não esqueça de pintar o portal com sangue. Porque Yavé vai matar vocês mesmo. Mas no deserto, não é para matar agora. Então, ele não quer matar vocês agora para poder ter o prazer de matar no deserto. Então, façam a gentileza para ele. Pintem o sangue aí na cabeceira da porta. De Intel aí é isso, né? A trave superior do umbral. Porque se não ele mata vocês agora, não vai ter história no deserto. Mas saibam que ele não vai matar vocês aqui para matar no deserto. Aí o pessoal vai lá, mata o bicho, põe o sangue na tigela, pinta a porta e ninguém sai de casa. Por que ninguém sai de casa? Porque se o pessoal sai de casa, Yavé vai encontrar no meio do caminho, vai matar, vai trucidar, vai arrebentar, vai esfolar, vai comer. Porque é uma besta quadrada. Yavé é um ogro, né? Um ogro. Na hora que ele olhar o judeu ali, pode estar com o pinto cortado. Ele vai matar porque não está dentro da casa marcada com sangue. Ele vai achar que é um egípcio. Yavé não consegue distinguir o servo dele de um egípcio. É uma besta, Quasímoda, essa divindade. Então, vocês fiquem dentro de casa, tranca a porta, pinta com sangue e fica torcendo. Porque vai que ele é mais doido e retardado do que a gente está pensando. Aí o pessoal fica prestando atenção e aí Moisés é bem detalhista. Yavé vai passar golpeando Mithraim. Aí ele vai ver o sangue. E a hora que ele olhar para o sangue, ele pula, passa por cima. Ele não entra na casa para matar todo mundo. Então, é importante que vocês façam isso porque é para matar os egípcios agora. Depois ele mata vocês. Não é para matar vocês agora. E vocês vão fazer isso para sempre. Quer dizer, vocês não, porque vocês vão morrer no deserto. Mas os netos de vocês, vocês ensinam a eles para eles repetirem isso para sempre. Porque enquanto vocês vão ser mortos no deserto, eles vão ser utilizados para matar os outros, para depois comemorar. Yavé, assim, quando ele não está matando, ele está vendo matar. Então, vocês prestem atenção nisso aí, que é isso que Yavé quer que a gente faça. Então, eles devem continuar fazendo a prática da Páscoa por toda a existência, diz o Moshe. Aí, o Moshe diz assim, e aí, quando vocês estiverem celebrando a Páscoa, vocês vão morrer tudo mesmo, mas o neto do tataraneto, do tatatatatatatatataraneto, olhar lá aquela celebração, mata o bicho, pinta a porta de vermelho, ele vai perguntar, por que você faz isso? Aí, vocês vão contar. Não, é porque Yavé, ele não bate bem da bola e tem umas crises, assim, de esquecimento. Você pode adorar ele a vida inteira, mas quando ele fica na crise, fica virado no retardamento, ele sai matando todo mundo, judeu, quem não é judeu, quem tem cabeça de pinto cortada, quem não tem. E aí, se a gente não pintar de vermelho, ele vem e mata. Lá no Egito, nós pintamos de vermelho e ele passou. Então, é assim. Ele enxergando o vermelho. O boi, quando vê o vermelho, é atraído pelo vermelho. Yavé vê o vermelho e sabe, ah, aquele ali é o meu pessoal, não vou matar o pessoal, não. Significa que, se o pessoal do Egito tivesse pintado de vermelho, Yavé tinha ficado a chupar dedo naquele dia, né? Então, o povo vai ser ensinado assim. Vocês vão comer asmo, matar ovelha, pintar a porta de vermelho, com o sangue da ovelha, para lembrar que Yavé tirou vocês do Egito. Mas, para matar a vovó no deserto, é, mas isso aí é outra história, isso aí deixa para lá. Na escola bíblica dominical, a gente só ensina e só quer ouvir as perguntas condizentes com a doutrina. Então, não faça a pergunta inconveniente, não. Mas, sim, matou todo mundo no deserto. Aí, o povo vai, escuta aquilo, falou, escuta, ele vai matar a gente no deserto. É, mas até lá, você tem aí uns meses de vida, né? Você quer morrer hoje? Ou quer morrer no deserto? Porque ele vai matar você como se fosse um bando de cão selvagem que come a presa viva. Yavé, quando fica acelerado, é um genocida insensível. Você quer morrer na mão desse ogro descontrolado? Ou você quer morrer aos pouquinhos de secura no deserto? Vamos lá, vamos morrer de secura. Aí, eles combinam, vamos matar os bichos. Aí, decide matar os bichos. Aí, o que acontece? O pessoal judeu mata o bicho, pinta as paredes todas, pinta a porta, pinta o umbral, pinta tudo. Aí, vem Yavé, com aquela bocarra de matar gente, com aquela cabeça retardada, de divindade retardada, genocida retardada. Vou matar! Vou matar! Quero sangue! Aí, quando ele vê sangue na porta, ele é burro. Ah, ali eu já... Ali já tem sangue, ali já tem sangue. Aí, onde não tem sangue, ele vai e mata tudo. Aí, mata os primogênitos inteiros do Egito. Aí, o faraó se levanta e descobre que, finalmente, uma desgraça desgraçada das desgraceiras aconteceu. E há uma gritaria ensurdecedora no Egito. Então, tem uma casa onde não tem um morto. E o faraó, então, grita para Moisés. Mas, manda recado, né? Porque ele falou que não ia mais ver a cara dele. Então, só mandou avisar. Fala para Moisés, rapa fora, que a gente não quer mais vocês aqui, não. vão embora, vão vocês, vai os filhos de vocês, o papagaio, o cachorro, o periquito, a cacatua, os carrapatos, tudo. Leva, leva as porcaria, tudo. E vão servir aí a véi, esse Deus retardado, descontrolado, acelerado, genocida, que mata quem não tem culpa de nada. E vão vocês adorar eles, que eu acho que vocês são tudo farinha do mesmo saco. E leva também a porcaria do gado, mas ainda tem gado. Porque o texto, ali a pouco, vai dizer que é da casa dos 600 mil. Então, matou 600 mil cabeças de gado, porque era uma ovelha para cada casa. Ou podia dividir. Então, dividiu que fosse 300 mil. 300 mil cabeças de gado? O senhor narrador e ainda tem gado para levar para o deserto? Faça-me o favor. Está me tomando por otário, né? Está me tomando por imbecil. Já fui esse imbecil de acreditar nisso aí quando o pastor pregava cheio das inspirações, das tonterias. Mas quando a gente lê com sobriedade, meu amigo, 300 mil cabeças de ovelha ou 600 mil e ainda tem mais? Faça-me o favor. E agora, o povo está com pressa de despachar os judeus. Não fica essa gente aqui não, que essa gente tem um Deus que é genocida. E aí os espanta. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. E o judeu também está com pressa de ir. Afinal de contas, 80 anos esperando desde que Moisés nasceu, um cara olhou, esse cara vai nos livrar. 80 anos depois, ficou lá fazendo saliência com a Tziporá nas moitas. e a véia também não estava com muita pressa. E agora aí está todo mundo com pressa, né? Depois de 80 anos, o pessoal nem aguenta. Aí sai com as amassadeiras agarradas, amarradas, penduradas, e sai todo mundo. mas ainda tem tempo de ir lá pegar o ouro do povo, né? Porque não vamos só matar, vamos levar também todo o ouro deles, né? Vamos pegar utensílio de prata, utensílio de ouro, vamos pegar a veste. E a véia matou o corpo, a gente rouba as riquezas. Afinal, foi uma riqueza feita por José mesmo. Foi o nosso Deus que deu essa riqueza, então a gente cata tudo para nós. É praticamente nosso. De Deus é a terra, nós somos os servos. De Deus é tudo nosso. E eles então expropriam o Egito. Ai, ai. Sangue e ouro, genocídio e expropriação. Esse trechinho é um bom resumo da Bíblia, não? Um bom resumo. Alto lá, que nada disso é verdade, nada disso jamais aconteceu, nunca, em tempo algum. Isso é uma alucinação narrativa para virar uma ode mitológica fundacional para um estado de sacerdotes. Tudo cabeça de piaba, mas a gente acredita nisso piamente, né? Na verdade, a gente não acredita na bobagem da narrativa, porque no fundo a gente sabe que tudo isso aí é picaretagem, mas os pastores contam com uma seriedade tão crédula, com aquela cara de gente santa tão acreditável que a gente acaba acreditando porque acredita nos trastes que nos mentem despudoradamente com aquelas caras de ganhar o Oscar. presente, já fui um desses. Não o lado da pregação, mas o lado da ovelha besta que acredita em bestialidade. Já fui um desses. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Projeto que garante essa tradução que eu leio agora e eu comento agora. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.